A criança ficou internada com suspeita de febre maculosa aqui em Brasília. Segundo a Secretaria de Saúde, há mais de 20 anos, não há nenhum caso confirmado no DF. A secretária fez hoje, inclusive, a secretaria no caso, fez hoje uma vistoria no local onde a família da menina disse que ela poderia ter sido infectada. A informação chega com a Ana Bianchini, vamos ouvir. Dados da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, foram 104 casos notificados apenas este ano aqui em Brasília. Desses 104 casos, 62 já foram descartados e outros 42 ainda não foram confirmados. Ou seja, ainda está naquele processo de sair a confirmação e o resultado desse exame. A Secretaria de Saúde disse ainda, que é bom a gente lembrar, que há mais de 20 anos não tem nenhum caso confirmado de febre maculosa aqui no Distrito Federal. A gente ainda vem com essa novidade porque ainda ontem a Secretaria de Saúde informou que faria uma vistoria no local onde a família dessa criança disse que ela possivelmente foi infectada. A família teria dito que ela estava em um parque no Pontão do Lago Sul. Por conta disso, hoje pela manhã, funcionários da Secretaria de Saúde, especificamente da Vigilância Ambiental, estiveram lá no local e fizeram essa inspeção. Segundo a Secretaria, esse relatório do que de fato eles encontraram ou deixaram de encontrar nesse local vai ser divulgado ainda hoje. A expectativa é de que seja divulgado, inclusive, nas próximas horas. Que ainda não está confirmado se essa menina está ou não, teve ou não, no caso, febre maculosa. Isso porque esses exames, eles são complexos e exigem aí todo um protocolo. Ela foi diagnosticada primeiramente quando esse exame deu positivo em um hospital particular na área central de Brasília, onde ela permaneceu internada por cerca de cinco dias, fazendo todo o tratamento até se recuperar, já recebeu alta e está em casa. Mas por conta de um protocolo do Ministério da Saúde, esse exame, ele precisa ser refeito em um laboratório credenciado à Secretaria de Saúde e isso está sendo feito nesse momento. Ou seja, o material já foi enviado para análise, está sendo feito então essa investigação para ver o resultado desse exame, que deve sair nos próximos 30 dias. A gente lembra ainda que um dos transmissores da febre maculosa é o carrapato estrela, muito encontrado em Capivaras. Por conta disso, o governo do Distrito Federal até está alertando essa questão. Inclusive, o governador Ibanei Socha falou sobre o assunto e chegou a citar até o controle das Capivaras aqui em Brasília e essa sonora que nós vamos ouvir agora. Estamos em estudo no Ibram para ver o que é possível fazer, para ver se há uma contenção desse número absurdo que nós temos hoje de Capivaras à margem do lago, mas nós temos que tomar todo o cuidado possível. Graças a Deus, foi identificado com rapidez no hospital onde a criança foi atendida. ficou cinco dias internada, mas graças a Deus já está bem. E agora vamos aguardar o resultado dos exame que estão sendo feitos pela Secretaria de Saúde. Agora, essa contraprova agora é realizada pelo LACEN. Daqui a pouquinho, o DF Record, uma cobertura completa sobre esse caso e, claro, muito mais ao longo da nossa programação aqui na Record TV. Combinado?